E assim vai encher de um dos tantos eventos de frequência A lenda, o mito, Fábio Caluca Com a nossa igreja, nosso pai de Mãe Caleia de Pegação É assim, os sons que não rolaram hoje, rolam amanhã E um bom tempo de show, o mar e o vídeo na geral Hoje e amanhã, os sete postos de notação é diferente Se quiser ver tudo, fica nos dois deles A palavra me postiga A palavra me putuca A palavra tem batido A minha cuca, a sua cuca A consciência se expande A consciência se contrai A consciência da cabeça Entra e sai A palavra A consciência O espírito A nossa existência O que é o homem O que é o homem O que é o homem E o senador é de frequência O que é o homem São Paulo São Paulo São Paulo W-I-E Em qualquer coisa do universo, em qualquer coisa do planeta, tudo vai testando sintonia A energia de a humanidade em São Paulo, sintoniza-la 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 São Paulo, é por vocês, hein? Bota as ervas pra levar Bota as ervas pra levar O que? Ader o futebol, o futebol Sopando-se-la-se-la-se-do-mundo Eu sigo uma batida, sigo um assunto Meio de mentira Mantendo o mistério Por encarnamento da sua perfeição Isso é barulho de amor Saindo do seu mistério Mantendo o palco bom E é-vulga meu caro sério É o seguinte A energia te boa Veja fluir A luz, e a luz do céu, o sol, a luz da gravação do princípio, o seu favor... Sintoniza! Vamos, grito, amor! Sintoniza 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 Existe um artismo grande Entre o que se fala e o que se faz Quem se enganava Agora muitas vezes já não se engana mais E entre a prática e a teoria Alga-se doida O ar em general da sua barreira Não importa o que você tem Prenda o que você quer Traga A diferença entre a vacina e o vermelho São apenas Algumas vagas Portanto Olho aberto E sem rima dessa vez Olho aberto Saia de chorar Sua emoção transportou Deixa fluir Deixa se avassar Saia de se casar Quase seguir Qual é de mais clara e arejada É pra já Vamos nessa Vamos juntos Sintoniza 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 Obrigado.